Quer esperar aqui? Não, não. A gente tem que ir pra cima deles, cara. A gente não tem que esperar não. Se tu quiser enfrentar eles. A gente tá nessa casa do meio aí. A gente tá nessa casa do meio. Essa aí. Tem essa aqui. Para pra trás. Essa aqui. Para pra trás. Essa aqui. A gente tá nessa aí. Vou jogar... Esquece. Entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. Caraca. Tomei besteira. Tô morto quase. Você tem kit médico? É claro que não tava só eles lá, né? Tinha que aparecer outros randos pra cagar nossa vida toda. Sim. Obviamente. Sai de perto do carro, sai de perto do carro. Tem... tem kit? Tem. Tô saindo. Nossa, a gente tá muito morto. Não, calma. Ainda dá. A gente tá no meio do nada aqui. É, esse que é o problema. Só que não tem muito amplo aonde ir aqui, cara. Tem edificações... Não tem nem sombra aqui. A gente não tem nem mim. Tão vindo o cara. 240. Atrás da pedra. É. A gente tem que trazer uma ideia, né? 250 não. SW, SW. Eu vim no... SW. Sim, eu vim também. Viu? O problema é que a gente não tem mira. A gente não tem nada, cara. A gente não tem nada, cara. A gente tá no meio do nada. A gente tá muito de cá, terpino. Carro. Eu... Vai treinando esse par. A relaxa. Nossa, e a gente ficou parado. Ai, o drop tá na esquerda Olha onde parou a área, cara Nossa Ah, meu Deus do céu Ah, sei lá que dá pra fazer isso aqui agora Tem pelo menos um atrás da gente Sim, um squad Sim, o carro passou ali pra nossa direita Tá em 165 Não, tem um cara em S Correndo Tendo pro drop Se tiver rola briga lá no drop Cara, não sei se dá pra gente negar a gente aqui ou não Eu acho que é essa pedra, acho que dá Pois é, acho que se ficar na pedra, fica muito na cara Não tem nem sombra, cara Vamos ficar aqui na ponta da safe Por causa que aí se vem alguém Deitar dentro da mata Eu não tô confiando nesse mata, esse que é o problema Vamos ficar parado aqui, bora Agora é a famosa sorte Apesar que a gente não teve no jogo inteiro Apenas que a gente não teve no jogo inteiro Dá pra ver Dá pra ver Eu tava conseguindo ver um cara a gente tava drop Consegue? Sim Sempre tá sem mira É, não adianta Agora vale a pena trocar tiro não Não, agora não vai no mesmo Daqui onde eu tô não consigo chegar não Deve tá numa negativazinha aqui Eu tô olhando aqui atrás Eita Não tem cara atrás da gente SW Esse cara tem cara de cá Ele vai ter que correr pra cá Aham Tô vendo Acho que tem gente aqui atrás de mim Tem um cara aqui na minha frente, cara Bem na minha frente Nossa Calma Calma, então calma O cara tá correndo pro lado Eu tô tentando ver se tem alguém aqui atrás Não é Tô vendo ninguém Parabéns Parabéns Nossa Nossa, eu fui do lado Fica aí Boa Tá tendo sorte Tem um cara em 210 aqui Nessa negativa aqui Tem carro Reza pra ele não ver na sua cabeça Tem um cara ali em SE É, eu tô vendo nas árvores, né Isso Rastejando Deu, moleque No momento que a gente trocar tiro aqui A gente vai tomar tiro daqui de cara Para pra agendar Ai, caraca Eu enti isso? Sim Do meu lado Não, vem pra perto de mim Mas ele atirou em ti Não Tô longe Não, não Não foi em mim, não Ah, tá Menos mal Tem cara em nossa esquerda Tá ali na minha frente 195 Deitado também Na minha negativa aqui Aham Mano, já tá top 10 Matamos ninguém Mas já tamo top 10 Tu não vai matar os úteis Vou dar uma bustada aqui A safe Dois aqui na minha frente Sério Sério? Sério Sério Eu te falei São dois Falou Ô mãe, ainda quer ajuda? Não anda, não anda Fica parado Tu tem energy drink Ou alguma coisa assim? Usa A gente vai ter que andar pra cá A gente prepara E eu tenho Tá todo mundo deitado nesse jogo Como se eu estivesse deitado Dá pra ver, cara Cara Tem um na árvore ali E um meia cinco Viu? Ué Isso Mentira E essa é safe Ai, ai Tomei, tomei Tomei de fora Eu acho É ali do meia cinco Cara Que tá tomando Olha que o cara roxando Deixa Deixei de brigar Não, caralho Não atira Matei Matei Matou No lado direito ali Tá vendo? Tô, tô Deixa de brigar Nossa, eu matei o cara Eu levantei Essa deu e tira Boa indo pra área Boa indo pra área Sim Pode ficar aqui pra área Não Vocês são caralhos Sim ou não Tem cara nessas árvores Ali na frente Boa Deixa eu atirar Deixa eu atirar Vai, vai, vai Tem cara do lado Já vem Deixa ele, deixa ele Deixa ele correr Tá safe Matei um Boa É só falta esse último Só falta esse que correu Correu pra ele Do lado Sim, eu vi Entra na área Entra na área Sim, eu tô tentando Bora pai Que é eu e tu, cara Vamos Aqui não Aqui no meu lado Aqui no meu lado É noivo Caralho Caralho Parei que dava Ai caramba Ok Tchau, tchau.